Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início a sessão ordinária. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a todos os presentes, a imprensa, os funcionários, os senhores vereadores. Pedir aqui ao vereador Waldir Roque que proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Alex Academia, presente. Aloysio Pinheiro, presente. André Sacco Júnior. André Capriotti. Toniolo na presidência. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão. Cláudia Locadora, presente. De Paula. Jair Assaf, presente. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz Guidi, presente. Maluco Beleza, presente. Branco. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Waldir Roque, na primeira secretaria, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Doutor André Sacco Júnior. André Capriotti. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador De Paula, presente. Vereador Josias da Juco. Vereador Branco, presente. Vereador Rogério Silva. Rosério Lins. Sebastião Bognar. Presente. Sebastião Bognar, presente. André Capriotti, presente. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 16 vereadores, presente. 16 vereadores, presente. Portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a sessão de hoje. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Quero agradecer ao público presente, apenas para a gente informar a dinâmica da sessão de hoje. Nós vamos ter o expediente normal agora. Às 16h45, a sessão deve se encerrar, o expediente. Às 17h, inicia a ordem do dia. Aí, na ordem do dia, nós vamos fazer a eleição da mesa. Então, a eleição da mesa se dará por volta das 17h, 17h15. Está certo? Então, primeiro vai haver a sessão de expediente normal. Pedir a toda assessoria, aos senhores vereadores, no momento da eleição, é proibido qualquer assessor dentro daqui do plenário de votação. O que nós vamos permitir aos órgãos de imprensa para que entre e faça as suas fotos e também se coloque num local que não possa atrapalhar aqui o andamento da sessão. Está certo? Então, neste momento, nós vamos ter a sessão extraordinária normal. Ordinária normal, nós vamos ler e votar o expediente. Depois do expediente, havendo o consenso nas votações, a gente já faz a eleição da mesa. Então, eu só queria pedir aos colegas vereadores que me ajudassem nesse sentido, evitando a assessoria, que fique transitando por dentro aqui do nosso plenário, no momento da votação. Pedir aqui ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria do expediente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Mensagem de veto da ATL. Senhor presidente, tenho a honra de informar a essa igreja, a Câmara, por intermédio de vossa excelência, que analisando o autógrafo de lei número 55 de 2014, referente ao projeto de lei número 99 de 2013, aprovado por essa edilidade e usando da faculdade que me é concedida pelo parágrafo primeiro do artigo 42 da lei orgânica do município de Osasco, resolvi vetá-lo na sua integralidade, referente ao projeto do novo vereador Alex Sá, que reserva 15% das unidades térreas dos prédios de dois ou três andares para idosos, pessoas com deficiência, obesos mórbidos e portadores do vírus HIV. Senhor presidente, tenho a honra de informar a essa igreja, a Câmara, por intermédio de vossa excelência, que analisando o autógrafo de lei número 57 de 2014, referente ao projeto de lei número 113, aprovado por esta edilidade e usando da faculdade que me é concedida pelo parágrafo primeiro do artigo 42 da lei orgânica do município de Osasco, resolvi vetá-lo na sua integralidade. Projeto de lei institui cotas de participação para artistas de Osasco, em shows. Projeto de autoria do novo vereador branco. Mensagem de veto DATL número 19 de 2014. Tenho a honra de informar a essa igreja, a Câmara, que por intermédio de vossa excelência, analisando o autógrafo de lei número 52 de 2014, referente ao projeto de lei número 31 de 2014. Veto na integralidade de autoria da nobre vereadora doutora Andréa Capriotti, que dispõe sobre elevação funcional pós-mortem ao servidor da Guarda Municipal de Osasco, que vier a falecer no desempenho de sua atividade. Projeto de lei número 85 de 2014. Autoria do novo vereador Valdomiro Ventura. Dispõe sobre denominação de praça Dona Leontina Silva Matias. Projeto de decreto legislativo número 32 de 2014. De autoria do novo vereador Alexa. Dispõe sobre concessão de cartão de prato ao senhor Francisco José Leite Pessoa. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2014. De autoria do novo vereador Valdomiro Ventura. Dispõe sobre concessão de título de cidadão osasquense a senhora Severina Maria da Conceição Silva. Correspondência da OAB encaminhada ao senhor presidente. Pelo presente informamos a vossa excelência que a advogada Maria Luciana Guedes assumiu o cargo de tesoureira da subsessão em razão da renúncia do advogado doutor Hélio Caetano. Quem assina é a doutora Libânia, presidente da OAB Osasco. Documento administrativo de verso 88 de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O ofício número 1732 de 2014 que encaminha a cópia de inteiro teor das decisões do Egrégio Tribunal Pleno para providências cabíveis. Diverso 87 de 2014 do Ministério da Saúde. Circular número 2282. Substituição do procedimento de notificação às câmaras municipais quanto à liberação de recursos. leitura. Requerimento 62 de 2014, autoria do novo vereador Jair Asaf. Requer ao Poder Executivo Comissão Especial para Estudo Técnico Jurídico sobre uma área com mais de 800 mil metros quadrados na Avenida Altair Martins, divisa de Osasco e Cotia. Indicações, senhores vereadores. Indicação número 7254. Vereador Maluco Beleza. Indica retirada de lixo em Túlio na rua Orlando Alves de Oliveira, no Jardim Bandeira. Indicação número 7256. Vereador Aloysio Pinheiro indica a reforma geral em quadra na rua Walt Disney, no Jardim Helena Maria. Indicação número 7271. Vereador Dinei Simão indica serviços de tapa-buraco na rua Ciro de Sena, no Vicentina. Indicação número 7279. Vereador Alex Saia indica serviços de tapa-buraco na rua Joaquim Félix Ibeiro, na Vila Holanda. Indicação número 7286. Vereador Valdir Roque indica rondas diárias da Polícia Militar nas imediações da Avenida João Paulo II, no Cirino. Indicação número 7293. Vereadora Luísio Pinheiro indica a substituição das peças de concreto nas mini-rotatórias das ruas Professor Sur de Menúcio, no Helena Maria e Rua Piacatu, no Munho Júnior. Indicação número 7295. Vereador Rogério Lins indica recapiamento asfáltico na rua Antônio Mendes Carricondo e na rua Palmital, no Munho Júnior. Indicação número 7302. Vereador D. Paulo indica serviços de limpeza de Boca de Lobo na Avenida Brasil, na altura do número 57, no Rochidale. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Não havendo mais matéria para ser lida no expediente, solicito a V. Exª que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação das matérias do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada de votação. Vereador Alex Sá, presente. Aloysio Pinheiro. Doutor André Saco Júnior, presente. Doutor André Capriotti, presente. Toniolo na presidência. Batista, comunidade. Dinei Simão, presente. Cláudio da Alocadora, presente. D. Paula, presente. Jair Assaf. Josias, presente. Doutora Karen, presente. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Branco, vereador presente. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins, na secretaria. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque. Vereador Valdomírio Ventura. Segunda chamada. Segunda chamada. Luísio Pinheiro. Batista, comunidade. Jair Assaf. Maluco Beleza. Valdir Roque. Valdomírio Ventura, presente. 16 vereadores presentes. 16 vereadores presentes. Portanto, nós temos um número regimental para a votação das matérias do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, quero passar às mãos de vossa excelência um ofício datado, uma data de hoje. Ofício esse que tem por finalidade demonstrar novamente as inconsistências da LOA, do projeto de lei 68-2014, tendo em vista que nós votaremos este projeto de lei em segunda discussão, em sessão extraordinária, convocada por vossa excelência após a sessão ordinária. E, junto com o novo ofício, em caminho, o anexo de metas fiscais e relatório resumido da execução orçamentária. Manual este é aplicado à União, Estados e Municípios. E este manual foi confeccionado pelo Ministério do Planejamento, pelo governo federal. Então, gostaria de passar às vossas mãos este ofício, para que vossa excelência tomasse conhecimento e deliberasse. Muito obrigado. Só para informar aos nobres vereadores, nós estamos iniciando aqui a votação do expediente. Nós temos uma moção de número 258 da professora Mazé Favarão e outros, que apresenta a moção de repúdio ao senhor Jair Bolsonaro. E, como nós já havíamos iniciado a discussão na sessão passada, a nobre vereadora, após a leitura pelo nosso secretário da moção para a votação, se assim quiser, dispõe de um minuto para continuar a discussão da moção. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria a ser lida, discutida e votada. Questão de ordem, senhor presidente. Nós estávamos em processo de discussão da moção, se bem me lembro. Moção número 258, de autoria da nobre vereadora professora Mazé e outros, que apresenta a moção de repúdio ao senhor Jair Bolsonaro pelas agressões das mulheres brasileiras e de todo o mundo, na pessoa da ex-ministra Maria do Rosário. Ainda faltam um minuto para a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Para aproveitar o meu minuto restante. Está em discussão a moção de número 258 da professora Mazé Favarão, que apresenta a moção de repúdio ao senhor Jair Bolsonaro pelas agressões das mulheres brasileiras e de todo o mundo. Como você dispõe de um minuto, por gentileza, está à sua disposição. Então, alô, oi, som. Rapidamente, então, cumprimentar a todos, mas para aproveitar um minuto. Eu acho que é necessário a firme posicionamento que nós estamos tendo nessa casa e em várias outras, no Brasil todo, contra o deputado Jair Bolsonaro, porque, entre outras coisas, a única regra que o deputado entende é aquela dele mesmo. Pasmem vocês que, em março deste ano, o deputado entrou com o pedido de realizar uma sessão solena em homenagem ao golpe militar de 64, vereadora Karen. E foi negado, pelo plenário foi negado, pois, ainda assim, ele se posiciona na ação contra o golpe, ele se posiciona favoravelmente. A posição dele não tem nenhum problema, ele pode ter a posição que ele quiser. O que ele não pode é desrespeitar decisões do coletivo. O que ele não pode é agredir o direito que as mulheres têm de serem respeitadas. Então, eu acho que qualquer coisa que façamos ainda será pouco para, finalmente, retirar o microfone da boca desse cavalheiro, que não é cavalheiro, pode ser um cavaleiro. Continua em discussão a moção 258 da professora Mazé Favarão e outros. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Para discutir, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, imprensa presente, público presente, senhores vereadores. Quero começar a minha fala aqui, aproveitando, se a vereadora Mazé quiser continuar e completar tudo o que você estava falando, fique à vontade para uma parte. Na sessão passada, eu havia falado do filho também, do Bolsonaro, que aqui em Osasco ele teve 1.235 votos, hoje eu não estou aqui com toda a documentação, porque tudo isso influencia no processo eleitoral de como ele conseguiu também capitalizar os votos. Mas, voltando à atitude que o deputado teve, o que mais me deixa inconformada é que, além de ele ter falado isso em sessão, depois em reportagem a um jornal, ele manteve o posicionamento dele, que jamais a estupraria, porque ela não merece. E aí agora, simplesmente, ele teve essa possibilidade para estar dando um passo para trás e ter falado assim, não, por um momento de nervoso, eu realmente falei algo que não deveria, não que isso justificaria o que ele fez, mas ele teve esse primeiro momento e não o fez. E aí agora, ele manda uma carta para a deputada para falar que ele se arrepende. Então, eu acho que, mais do que ele estar indo contra todas as mulheres e falar para todas as mulheres, olha, é um prêmio você ser estuprada, mais do que isso, ele está falando que não deve ter mulher na política. Mais do que isso, ele está falando, calhem-se todas as mulheres para que vocês não levantem a voz e não façam uma mudança no nosso mundo, uma mudança no nosso país. Então, isso nós não podemos admitir. O que está acontecendo no nosso país, vereadora Masek, eu até já havia falado, são movimentos que existem para estar acabando com as nossas secretarias, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria da Igualdade Racial, algo que a gente não pode permitir. A gente não vive falando, não, o nosso mundo não é mais machista, nós saímos da ditadura? Aparentemente, não. Porque, infelizmente, nos bastidores isso não aconteceu ainda. E não podemos nos calar. Se quiser uma parte, vereadora. É, uma parte, então, vereadora. Eu acho que essa questão de ordem maior que a senhora coloca, que a vereadora coloca, ela não pode ser esquecida. A humanidade avançou o suficiente para reconhecer que as diferenças de gênero não são diferenças intelectuais, não são diferenças morais, não são diferenças de posicionamentos ideológicos, quaisquer que sejam. E, portanto, todos temos esse direito. E a possibilidade de voltar atrás, de fechar coordenadorias, de fechar secretarias, de reprimir movimentos, de, daqui a pouco, estarem fazendo filas para saber se você merece ser estuprada, se você não merece. E eu espero que filha nenhuma dos aqui presentes estejam nesse lado, desejo que não. Eu acho que é muito importante. Por isso, a necessidade de aprovada esta moção, que eu tenho certeza que todos aprovarão essa moção, que eu tenho certeza que todos aqui reconhecem os direitos das mulheres, das suas mulheres, das suas filhas, das suas amigas e das suas colegas que trabalham aqui, de poder divulgar isso amplamente, divulgar. E, antes de mandar essa carta, o deputado havia dito em nota pública que jamais pedirei desculpas à Maria do Rosário. É de um assinte, é de uma prepotência, é de um autoritarismo que democracia nenhuma pode aceitar, a não ser que ele estivesse lá com Hitler, com Mussolini e até com Stalin. Aí poderia ser. Então, eu acho necessário a aprovação e a ampla divulgação disso. Inclusive, eu queria pedir à imprensa que está aqui presente que não enchesse mais a bola dessa pessoa, desse ser, que dissesse o quanto ele é pernicioso para uma sociedade igualitária, justa, solidária e democrática, e não enaltecer uma ou outra característica, até mesmo de simpatia, que, porventura, ele possa ter. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Nós não nos curvaremos. É isso mesmo, vereadora. Bom, e para concluir, senhor presidente, que meu tempo está acabando, é demonstrar para a sociedade como um todo, que as mulheres precisam tirar esse sentimento de que, se eu for à frente disso tudo, eu posso me prejudicar. As mulheres precisam enxergar agora, a sociedade precisa enxergar que existe um porto seguro, que vocês têm aonde se resguardar. Não precisa mais passar por isso, não é mais como antigamente, está mudando e precisa se agarrar nessa mudança para que o machismo, até das próprias mulheres, sejam destruídos e, literalmente, acabados para ter realmente um país melhor. E eu vejo aqui para o nosso município um município melhor. Isso não vai ficar só no papel, isso vai muito mais para a frente. Parabéns, vereadora Mazé, pela iniciativa. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos. Continua em discussão a moção. Para encaminhar? Para discutir o assinante tem cinco minutos. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente, público, aos internautas que nos assistem, uma boa tarde. Quero aqui também dizer que estou junto com as vereadoras Karen Gaspar e Maria Josefa Favarão pedindo o seu voto de repúdio. Não ao homem, vamos dizer, público, político ou partidário, mas, sim, pelo desrespeito pelo ser humano que ele deveria de ter. Mulher nenhuma, nenhuma gostaria de ouvir. Você é feia e não vou estrupar porque você não merece. Muito, muito prepotente da parte desse cidadão. Infelizmente. E nós não podemos abaixar e nos cuvar a um cidadão que se diz digno de estar à frente de um parlamento. Ele gostaria que alguém falasse isso para uma filha dele ou para a esposa? Eu acho que não. Jamais. Nós estamos vivendo no século XXI. Por isso, é inadmissível que isso fique impune. Não há, não há como não discutir. E nós, dessa casa, as três vereadoras, assinamos juntos essa moção, junto com a vereadora Mazéfa Favarão, justamente por causa desse pequeno detalhe. independente se ela é feia, gorda, magra, preta, branca, seja o que for. Ela é uma mulher e merece total respeito. Seja quem for. Independente se ela é uma deputada, se ela é a dona de casa, se ela é a faxineira. Respeito, em primeiro lugar. E o respeito vem de dentro de casa. Eu imagino o que a mulher dele não deve passar na mão dele. Coitada. Uma parte rápida. Com toda. É que a indignação é tão grande que o WhatsApp começou a saltar lá. E uma das lembranças foi no começo do ano, final do ano passado, quando jovens de um ônibus na Índia foram brutalmente violentadas. Qualquer violência é brutal, não é? E todos nós nos levantamos contra isso. E nos levantamos dizendo, olha, está errado, é um crime, portanto, não queremos que seja aqui. E agora nós temos um deputado falando da mesma coisa? Então, só para lembrar... E só para relembrar também, ele é reincidente, não só por atacar uma mulher. Ele não é. Então, como já tem a denúncia feita ao mesmo, por ele ser reincidente em outras, vamos dizer, eu acho que ele gostaria de ser e não quer sair do armário. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a nova vereadora. Continua a discussão a moção de número 258 da vereadora Amazé Favarão e outros. Não havendo quem queira mais discutir, está em votação. A votação é simbólica. Os senhores vereadores... Não, não é simbólica. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu sei que a votação é simbólica, mas nós gostaríamos de pedir que essa votação fosse nominal. Mesmo porque, na votação simbólica, existe a manifestação favorável, a contrária, e existe a abstenção. E na abstenção, na simbólica, não é possível reconhecê-la. Olha, na verdade, como a votação é simbólica, quem é contrário vai se manifestar e vai ser indicado quem foram os vereadores que... Os vereadores que forem contrários vão se manifestar. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. É que nós temos mais vereadores que querem manifestar-se pela abstenção. E, quando a votação é simbólica, aqueles que se manifestam, manifestam só contrariamente ou favoravelmente. Mas não tem a manifestação da abstenção. Então, nós estamos pedindo à vossa excelência que a manifestação da abstenção também seja apreciada. Olha, a votação é simbólica, regimentalmente é simbólica. Eu posso fazer aqui, se houver consenso dos vereadores, é pôr em votação o pedido de vossa excelência. Eu agradeço a atenção de vossa excelência. Eu põe em votação o pedido de vossa excelência. Se os demais vereadores entenderem que a votação tem que ser nominal, nós faremos. Caso contrário, será simbólica. Tá, eu agradeço. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. É que na simbólica só existe duas condições, ou favorável ou contrária. Nós vamos nos manifestar pela abstenção. Explico o motivo da abstenção. O voto de repúdio não está sendo dado única e exclusivamente as palavras. E as palavras, ele é responsável, nós somos totalmente contra. Mas nós não podemos aceitar a pessoa, como vossa excelência, como a vereadora Andréa Capriotti acabou de falar na tribuna. Na verdade, vereador, vossa excelência está antecipando o que diz o regimento. Porque a votação nominal, neste caso, somente se houver alguma dúvida na votação, algum vereador perde pela votação simbólica, pela votação nominal. Se houver dúvida na votação simbólica, olha, um número, aí requer isso. Não é o caso, o regimento não diz isso. Questão de ordem, vereador. Nós só queremos consignar a abstenção dentro da manifestação. Ela não pode ser nem só contrária, nem só a favor. Nós temos a abstenção que é legítima. Já falei, vossa excelência, eu vou colocar aí votação aos senhores vereadores. Se eles entenderem que há necessidade de votação nominal, nós faremos. O problema é que nós estamos indo contra o regimento. Porque o regimento diz o seguinte, a votação é simbólica. Se houver dúvida na votação, aí alguém pede pela votação nominal. Mas não é o caso, eu vou pedir aos vereadores que tomem assento para que a gente possa colocar em votação, por gentileza. Por gentileza, para que não haja nenhuma forma de equívoco aí na votação, eu vou pedir aos vereadores que tomem assento, por gentileza. Está em votação, atenção, senhores vereadores, os vereadores presentes na casa, por gentileza. Está em votação o pedido do nobre vereador, doutor André Sacco, para que esta moção, que normalmente é votada de forma simbólica, seja votada de forma nominal. Os senhores vereadores favoráveis, a votação nominal permaneça como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado pela maioria dos senhores vereadores. Então, a votação é simbólica. Os senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado, portanto, a moção do novo vereador, da vereadora Mazé Favarão. Pela ordem, vereador. Para mostrar a incluirência desse plenário. Está cometendo uma violência contra a minoria. Poderia ser votado para a identificação de qual vereador votou a favor, qual vereador votou contrário, qual vereador votou pela abstinência. Não, o plenário cometeu uma injustiça nesse momento, cometeu uma arbitrariedade, cometeu um ato ditatorial contra a minoria. Não respeitou como nunca respeita a minoria. E vai falar que vai fazer repúdio a alguém? Ora, tem que ter coerência nessa casa, tem que respeitar a minoria. Pode não concordar, mas tem que respeitar. Nobre vereador, foi democrático, foi democrático porque foi votado o pedido do nobre vereador, o doutor André Sacco. Então, houve a democracia. Na verdade, nós colocamos em votação o vereador, o mesmo contrário. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. São os senhores vereadores. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Como de costume, as minorias são desrespeitadas. O que nós queremos é colocar a nossa posição clara, pela abstenção. E nós gostaríamos que fosse colocada em ata os nomes dos senhores vereadores que votaram pela abstenção. Nove vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, apenas dizer para a vossa excelência... Por gentileza, nobres vereadores, esconder essa paralela. Por gentileza. Apenas dizer para a vossa excelência que o plenário dessa casa acatou a decisão de respeitar o regimento da casa. Com certeza. O regimento da casa é um regimento democrático. Simplesmente, nós fomos pela votação simbólica, tal como previa o regimento interno dessa casa. Que, inclusive, não prevê realmente a votação simbólica. Pela ordem, senhor presidente. Ou é sim ou não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, em que me possa ser sempre aqui respeitoso e serei sempre com todos os senhores vereadores, mas, especialmente, com o vereador Mário Luiz Guidi, que é vereador antigo nessa casa, sabe quantas vezes já foi colocado em votação um requerimento solicitando a identificação dos votos dos vereadores, inclusive nessa legislatura. Ninguém aqui pode falar que nunca viu isso, porque já foi feito. O que está acontecendo nesse momento, senhor presidente, infelizmente, no apagar das luzes do mandato de vossa excelência como presidente, é uma ação ditatorial do plenário que não está respeitando a minoria como nunca tem respeitado. E ainda quer passar aqui por dizer que está respeitando o regimento interno, ora, chega de balela, chega de balela. O plenário não respeitou a minoria nessa casa. E quando não respeita a minoria, é uma ação ditatorial, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Agradeço ao vereador. Solicito ao senhor secretário a continuidade da matéria do expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu quero assegurar, eu quero assegurar, de que vossa excelência, que vossa excelência acatou o nosso pedido de que fosse colocado em ata que o vereador André Sacco, o vereador Bognar, o vereador De Paula, votaram pela abstenção da moção apresentada. Novo vereador, eu vou ter que fazer um regimento novo, porque, na verdade, o regimento não permite esse tipo de votação. Quem se absteia no caso não tem nem como justificar. Só se justifica o voto sim ou não. Foi aprovado o requerimento. E, na verdade, no nosso regimento interno, ele diz que quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O pessoal se manifestou, quem for... Questão de ordem, senhor secretário. Questão de ordem, vereador. Nós já temos expedientes regimentais nesta casa que versam sobre o mesmo problema. E expediente regimental que vossa excelência inteligentemente conduziu. Hoje, com esta posição que nós estamos vendo do plenário, a posição inflexível de vossa excelência, de compreender que esta situação tem os favoráveis, os contrários e tem abstenção, porque nós temos precedentes enormes. E precedente enorme do Bolsonaro, lá na Câmara Federal, onde o João Paulo engavetou o processo. E ele mesmo que engavetou. E agora querem punir a pessoa e não a palavra. Então, o expediente está aberto. Essa regra regimental pode ser, sim, discutida de forma muito clara. Nós não estamos rompendo o regimento. É um precedente claro, objetivo. Por que não? Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador, está superada essa questão, está certo? Está superado. Na verdade, vossa excelência votou. Eu sei que a intenção de vossa excelência não era nem votar a favor, nem contra, mas é que, infelizmente, o regimento é dessa forma. E eu coloquei em votação e o plenário entendeu dessa forma. Não tem como fazer. Questão de ordem, mais uma vez. Questão de ordem. Meu caro, digno presidente, respeitoso do regimento interno, vossa excelência já por inúmeras vezes já fez constar em ata a manifestação do voto de cada vereador, a pedido do PSDB, ou a pedido do PT, ou a pedido de um outro partido. Eu não vejo porquê. Eu não vejo porquê. Não vejo porquê. Não aponta na ata que o nosso voto é pela abstenção, senhor presidente. E eu gostaria de ter, de vossa excelência, essa resposta. Mesmo que vossa excelência se coloque que a maioria votou a favor e que houve três manifestações contrárias, nós somos contrários com a abstenção. Contrário é não, vereador. Não. Não, senhor. Não, senhor. São situações distintas. Vereador, quando houve uma situação parecida com essa, vossa excelência era contrário ao que estava ocorrendo aqui dentro. Então, manifestou que vocês eram contrários a essa posição. Abstenção não tem essa figura de abstenção. Então, como que eu vou? Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Toda votação tem o favorável, tem o contrário e tem a abstenção. No regimento não tem. Mas a votação de um vereador, quando dá manifestação do voto, pode ser favorável, contrário ou abstenção. Então, nós pedimos à vossa excelência que coloque em ata, e isso é possível colocar em ata, que a manifestação pela abstenção, muito embora que não esteja nesse regimento, mas nós temos expedientes regimentais diversos. O vereador, eu tenho que dar continuidade na sessão, eu vou verificar com a assessoria jurídica que nós podemos fazer e ainda dou um retorno para a vossa excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu acho que nós temos que vencer. Se for pela presidência, não vai ser colocada. Se for pela presidência, não vai ser colocada, porque eu, como exímio cumpridor do regimento interno, não vai ser colocada. Vai ser mantida como não. Questão de ordem, mais uma vez. Vossa excelência, sempre muito atencioso e respeitoso com as minorias. Sempre fui e estou sendo. Fato esse que nós não temos, não, o hábito e costume de observar isso pela maioria. Mas eu peço à vossa excelência, devidamente, respeitosamente, que seja colocada em ata a manifestação pela abstenção na votação. Nobre vereador, o regimento não permite essa figura da abstenção no voto simbólico. Pela ordem, senhor presidente. Então, portanto, não tem como. Eu vou criar uma figura nova dentro do regimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Toniolo, vossa excelência, ao longo desses dois anos de mandato, tem sido um exímio cumpridor do regimento interno. Nobre vereador, por isso mesmo eu gostaria que vossa excelência me apontasse onde está aqui no regimento que eu tenha que colocar lá. Eu vou dizer, vossa excelência, e vossa excelência tem sido o único presidente nesses últimos dez anos que eu estou nessa casa que respeita e respeitou por integral a minoria nessa casa. Vossa excelência o tempo inteiro respeitou democraticamente. Porque democracia não é a vontade de quem está no poder. Democracia não é a vontade de quem está mandando. Democracia é o respeito a todos. Tem que ter o direito e ser respeitado, mesmo sendo minoria. Então, senhor presidente, então, senhor presidente, nós fizemos aqui uma manifestação, porque se vossa excelência nos pergunta se nós somos favoráveis à declaração do deputado, é claro que nós não somos. Nós também somos contrários à manifestação dele. Porém, este plenário está cometendo o mesmo ato. E eu quero ver quem é que vai votar repúdio aqui para essa casa de leis, porque esta casa não está respeitando a minoria. O voto do vereador é sagrado. Ninguém pode, não tem maioria, não tem maioria que possa mandar no voto do vereador. Se for um voto só, o plenário tem que respeitar. E não pode ter alguém aqui que ache, porque está mandando, porque faz parte da maioria, pode vir exercitar ações ditatoriais nessa casa. Fala-se tanto contra a ditadura, e está fazendo aqui o voto da ditadura, não está respeitando o voto do vereador. Tem que ser respeitado o voto do vereador. Eu faço questão, senhor presidente, que o meu voto seja respeitado. Eu faço como respeito o voto de todos os outros senhores vereadores. Mas também quero que respeite o meu. Novo vereador, Vossa Excelência, vou ler aqui a Vossa Excelência. Por gentileza, gente, nós estamos dentro de um processo de votação de uma moção. Pedir aqui aos senhores vereadores. Como a Vossa Excelência disse, eu entrei aqui como cumpridor do regimento, quero sair o cumpridor do regimento. E o regimento diz o seguinte, o processo simbólico de votação consiste na simples contagem dos votos favoráveis e contrários, apurados da forma estabelecida pelo parágrafo único. O presidente submeterá qualquer matéria de votação pelo processo simbólico, convidando os senhores vereadores que estiverem de acordo a permanecer como estão e procedendo em seguida à necessidade da proclamação do resultado. Ela não diz aqui a questão da figura do voto simbólico. Perfeito, senhor presidente. Então, eu não tenho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu não estou mais dizendo que Vossa Excelência não esteja cumprindo o regimento. Vossa Excelência está. Eu estou registrando nessa Casa de Leis que este plenário está sendo ditatorial. Não está respeitando o voto de cada um dos senhores vereadores. É isso que nós estamos colocando. Por uma minúcia qualquer que seja, por um qualquer motivo que seja, a maioria nessa Casa está cometendo uma injustiça. A maioria dessa Casa está impedindo a manifestação de três senhores vereadores. Não pode, não pode, porque se isso permanece, senhor presidente, essa tarde o plenário é soberano. É verdade, é verdade. Mas esse plenário, se mantém isso, envergonha esta Casa de Leis, porque vem falar aqui em democracia, vem falar aqui em ditadura, e na hora que está com a maioria, faz a mesma coisa que os outros fizeram antes. A maioria decide, mas a maioria está cometendo uma ação ditatorial nessa Casa. Que nenhum vereador mais possa vir a essa tribuna falar contra a ditadura. Que nenhum vereador mais possa vir falar nessa tribuna com o que aconteceu no passado. Porque, meu querido vereador Vólio de Roque, eu conheço Vossa Excelência e sei o seu sentimento interior, que não é de concordar com isso. Porque essa Casa está escrevendo nessa tarde uma triste página da história de Osasco. A maioria dos vereadores da Casa de Leis ditatorialmente não respeita o voto da minoria. Que não é nada. É simplesmente respeitar o voto. Nós não é com isso que vai derrubar a moção, não é que com isso vai acontecer outra coisa. Está simplesmente respeitando o voto do vereador. Porque se essa Casa, que é uma Casa Legislativa, que é uma Casa Democrática, não respeitar o voto do outro vereador, o que está fazendo aqui, gente? É vergonha. Eu me envergonho se isso for mantido, senhor presidente. Eu me envergonho da Casa se isso for mantido. Porque eu estou aqui há 10 anos agora, faço parte da política há 30 anos, já vi coisas incríveis acontecerem. Mas isso eu nunca vi. Dizer que um vereador, colega de plenário, vai impedir o outro de manifestar o voto. Isso é vergonhoso. Agradeço, vereador. O voto dos colegas do plenário é digno. Todos os vereadores estão votando em cima do regimento. Está encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Está encerrada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores. Quero, por gentileza, comparecer ao plenário para darmos reinício à sessão norte do dia. Solicito ao nobre vereador Rogério Lins que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores para a verificação do número de quórum. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, presente. Aluísio Pinheiro, presente. Doutor André Sacco, júnior, presente. Doutor André Capriotti, presente. Tony Oluna, presidência. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Alocadora, presente. De Paula, presente. Jair Assaf, presente. Josias, presente. Doutora Karen, presente. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza, presente. Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins, na secretaria. Sebastião Bognar, presente. Waldir Roque, presente. Valdomiro Ventura, presente. 21 vereadores, presidente. Havendo o número regimental, 21 vereadores presentes, portanto, está reaberta a sessão na ordem do dia. Quero esclarecer aqui ao público presente, à imprensa, aos senhores funcionários, que nós vamos, nesse momento da sessão, dar início à votação da nossa mesa diretora para o bienio 2015 e 2016. Quero, mais uma vez, contar e agradecer a colaboração dos senhores vereadores para que os funcionários e assessores evitem transitar por dentro aqui do plenário. Nós vamos abrir um espaço para que a imprensa possa depois fazer um registro também e algumas fotos aqui, desde que não fique transitando por frente das câmaras, porque está sendo televisionado e nós não podemos ficar com fotógrafos transitando aqui frente à câmera. Mas nós vamos abrir depois um espaço para que eles possam estar fazendo as imagens necessárias. Apenas para esclarecer aqui aos senhores vereadores, nós vamos fazer a eleição iniciando-se pela presidência, será chamado por ordem de votação, ordem de chamada. Os senhores vereadores podem se manifestar com o seu voto e trazer a cédula de votação que será distribuída com o nome de quem será o seu candidato. Deverão trazer a secretaria, deverão trazer a eleição, deverão trazer a essa secretaria, o secretário, que nós faremos a contagem ao final e declarando a eleição do cargo a cargo. Então, inicia-se com o presidente, depois o primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Então, quero agradecer a todos, desejar aqui uma boa tarde a todos nós, solicitar aqui aos senhores vereadores que fiquem devidamente em seus assentos para que a gente possa ter uma condução melhor aqui nesta votação. Quero, nesse momento, já solicitar... Deixa eu passar aqui ao secretário. Vou pedir aqui a assessoria que distribua as cédulas para o cargo de presidente. Nós vamos votar, portanto, no cargo de presidente. Os senhores vereadores receberão as cédulas. Repetindo, o vereador, ao receber a cédula, indica seu candidato, vá ao microfone de à parte, declara seu voto e entregue a cédula ao presidente. Está certo? Solicito alguma dúvida quanto à questão da votação. Tudo certo, tudo certo. Solicito, portanto, ao senhor secretário que proceda a chamada do primeiro vereador da lista e, assim, sucessivamente, o vereador Alex Sá e todos os outros. Vereador Alex Sá, como a vossa excelência vota para presidente? Como vota o novo vereador Alex Sá? Jair Assaf. Nobre vereador Aluísio Pinheiro. Para presidente, eu voto no vereador Jair Assaf. O voto, por gentileza, líder. Como vota o nobre vereador doutor André Saco Jr.? Agora sempre que vai ser... Senhor presidente, para uma Câmara mais democrática, mais aberta, mais livre, vota o André Saco. Doutor André Saco, vota o doutor André Saco Jr. para presidente. Como vota a doutora Andréa Capriotti? Meu voto é para o nosso decano, Jair Assaf. Doutor Andréa, vota Jair Assaf. Como vota o presidente em exercício Toniollo? Eu voto Jair Assaf. Toniollo, vota Jair Assaf. Como vota o novo vereador Batista, comunidade? Eu voto Jair Assaf também. Apenas vou pedir aqui o plenário, eu sei que vocês estão torcendo, vibrando, mas eu vou pedir que só vibre ao final, por gentileza, tá? E manifestação silenciosa, por favor. Como vota o novo vereador Dinei Simão? Nada contra Jair Assaf, pros. Vota Jair Assaf. Jair Assaf. Como vota o novo vereador Cláudio da Alocadora? Voto no vereador decano dessa casa, o senhor Jair Assaf. Como vota o novo vereador Dê Paula? Vota, senhor presidente, no líder da nossa bancada, Doutor André Saco Júnior. Como vota o novo vereador Jair Assaf? Senhor presidente, estou votando em mim mesmo, Jair Assaf. Como vota o novo vereador Josias? Eu voto no meu amigo Jair Assaf. Como vota a nobre vereadora Doutora Karen Gaspar? Jair Assaf. Como vota a nobre vereadora Professora Mazé? Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Professor Mário Luiz? Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Maluco Beleza? Por merecimento, Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Branco? Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Rogério Silva? Jair Assaf. Eu, Rogério Lins, voto o vereador Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Sebastião Bognar? Senhor presidente, estou votando o nobre vereador André Saco Júnior. Como vota o nobre vereador Valdir Roque? Jair Assaf. Jair Assaf. Como vota o nobre vereador Valdomiro Ventura? Fazendo justiça, mais de cinco mandatos dessa casa, o decano dessa casa, o voto Jair Assaf. Solicito, senhor secretário, que faça a contagem das votos obtidos para o cargo de presidente. Senhor presidente, 21 vereadores votaram no cargo de presidente para a eleição e, após a contagem dos votos, temos 18 votos para o nobre vereador Jair Assaf e três votos para o nobre vereador Dr. André Saco Júnior. Com três votos para o Dr. André, 18 votos para o vereador Jair Assaf, declaro eleito o vereador Jair Assaf para presidente para o próximo bienio 2015-2016. Vou pedir aqui a plateia, por gentileza, nós temos que continuar a leitura da mesa. Quero parabenizar aqui o Dr. André também pela votação, o vereador Jair Assaf pela eleição. E solicitar aqui o senhor secretário que proceda a chamada de votação para o cargo de primeiro vice-presidente. Antes, eu quero pedir aos senhores vereadores a recomposição dos locais de votação para que a gente possa continuar a votação. Faremos a comemoração ao final da... Pedir aos vereadores, portanto, que sentem seus locais de assento e distribuir, assessoria técnica distribua a cédula de votação para o primeiro vice. Nesse momento, eu quero convidar aqui o nosso presidente eleito para que compõe a mesa junto conosco aqui para o bienio 2015-2016, que possa já, junto conosco, compor aqui a nossa mesa diretora de trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, Dr. André Sacco. Em primeiro lugar, quero, em nome do PSDB, da bancada, cumprimentar o vereador Jair Assaf pela assunção à presidência desta casa. Desejar ao novo presidente sucesso na empreitada, sucesso na condução dos trabalhos, que procure defender sempre a democracia, procure defender sempre a transparência do bem público para a nossa cidade. Quero aqui cumprimentá-lo também, meu caro presidente e vereador Tony Olo, pelo seu mandato também muito transparente, muito construtivo, respeitoso ao regimento interno, ora com as nossas discussões, da nossa minoria, e quero, senhor presidente, pedir licença ao vereador Jair Assaf, pedir licença à vossa excelência, bem como pedir licença aos demais vereadores, ao público presente, nós não participaremos da votação, da escolha, da mesa diretora, nem tampouco das comissões. Haja vista e que em nenhum momento, durante esse período pré-eleitoral, nós fomos convidados para qualquer tipo de reunião, para participar deste ou daquela comissão, deste ou daquele cargo da mesa. Isso nós já estamos acostumados na nossa oposição. O governo, com a base aliada, o governo manda, proíbe, que os senhores vereadores conversem ou façam qualquer entendimento com a oposição, a ponto de não nos ter convidado a participar de nenhuma comissão e de nenhum cargo da mesa. Então, portanto, nós vamos nos retirar, deixá-los bem à vontade, para organizar a nova mesa, para dar continuidade nos trabalhos dos dois anos vindouros. Agradeço a todos, parabéns, Jair. Obrigado, Toniolo, parabéns. Um abraço a todos os senhores vereadores. Muito obrigado. Só lembrar, vossa excelência, que nós temos a lua em seguida. E agradecer, vossa excelência, parabenizar aí pela disputa correta. E só lembrar, vossa excelência, também, que a eleição das comissões permanentes é somente no ano que vem, em fevereiro. Então, não está se discutindo, nesse momento, a questão das comissões permanentes. Somente na primeira sessão de fevereiro que será discutida e votada, eleita aí a comissão. Está bom? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só para concluir, respondendo à vossa excelência, nós sabemos, sim, que nós temos uma sessão extraordinária que vai colocar em segunda votação o orçamento do município de Osasco. Nós já entregamos à vossa excelência um ofício apontando as irregularidades do LOAS 68 e pedindo para que a segunda votação seja protelada até melhores estudos. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário, se todos os vereadores já receberam as cédulas de votação, solicito ao senhor secretário que proceda, chamada dos senhores vereadores para a votação, para o cargo de primeiro vice-presidente. Bênio 2015-2016. Atenção, nobre vereador Alex de Sá. Como vossa excelência vota para ocupar o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara Municipal? Vou optar por colocar uma mulher na mesa. Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Aluísio Pinheiro? Eu voto para primeiro vice-presidente, a nobre vereadora Karen Cristina Gaspar Giovanelli. Como vota o nobre vereador doutor André Sacco Jr. Como vota a nobre vereadora doutora Andréa Capriotti? Com muito prazer, voto na minha colega de trabalho, a vereadora Karen Gaspar. Como vota o nobre presidente Toniolo? Voto na Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Batista Comunidade? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Dinei Simão? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Cláudio da Locadora? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador De Paula? Como vota o nobre vereador Jair Assaf? A vereadora Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Josias? Karen Gaspar. Karen Gaspar. Como vota a nobre vereadora Karen Gaspar? Karen Gaspar. Como vota a nobre vereadora professora Mazé? Para que a presença de mulheres impeça manifestações a favor de estupro, Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador professor Mário Luiz? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Maluco Beleza? Vereadora Karen. Como vota o nobre vereador Branco? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Rogério Silva? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Sebastião Bognar? Como vota o nobre vereador Valdir Roque? Karen Gaspar. Como vota o nobre vereador Valdomiro Ventura? Karen Gaspar. Segunda chamada de votação. Doutor André Saco Júnior. Vereador De Paula. Vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente. Para o cargo. Soma quantos votos tiveram? Solicito ao senhor secretário a soma dos votos dos vereadores votantes. Senhor presidente, para o cargo de primeiro vice-presidente, após contagem de votos, tivemos 18 vereadores que votaram na nobre vereadora doutora Karen Gaspar. Três ausências. Com três vereadores ausentes, 18 vereadores votando na vereadora Karen, Cristina Gaspar Giovanelli, está aprovado ela como vice-presidente, eleita como primeira vice-presidente para o bienio 2015-2016. Solicito a assessoria técnica que distribua a cédula de votação para o segundo vice. Atenção, nobre vereador. Alexa, como vossa excelência vota para o cargo de segundo vice-presidente? Cláudio da locadora. Como voto, nobre vereadora Luiz e Pinheiro. Esse é da zona norte. Cláudio da locadora. Como voto, nobre vereador doutor André Sacco. Como voto, nobre vereadora doutor André Capriotti. Cláudio da locadora. Como voto, presidente Toniolo. Cláudio da locadora. Como voto, vereador Batista, comunidade. Cláudio da locadora. Como voto, nobre vereador Dinei Simão. Cláudio da locadora. Como voto, nobre vereador Cláudio da locadora. Secretário, primeiro, agradecer a quem já votou em mim e, segundo, pedir o apoio de todos os outros vereadores que faltam ainda votar aí para o segundo vice-presidente. Cláudio da locadora, votem Cláudio da locadora. Como voto... Só pedi a perguntar aqui aos senhores vereadores. Todos receberam a cédula de votação? Não. Valdomiro, não. Como vota, nobre vereador De Paula. Como vota, nobre vereador Jair Assaf. Estou votando, no companheiro Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereador Josias. Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereadora Doutora Karen Gaspar. Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereadora Professora Mazé. Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereador Professor Mário Luiz. Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereador Maluco Beleza. Vereador Cláudio da locadora. Como vota, nobre vereador Branco. Cláudio da locadora. Como vota o novo vereador Rogério Silva? Cláudio da Locadora. Como o vereador Rogério Lins vota Cláudio da Locadora? Como vota o novo vereador Sebastião Bognar? Como vota o novo vereador Valdir Roque? Cláudio da Locadora. Como vota o novo vereador Valdomiro Ventura? Solicito o vereador Valdomiro Ventura. Cláudio da Locadora. Solicitar aqui ao senhor secretário a soma dos senhores vereadores votantes e o resultado. Senhor presidente, após contagem dos votos, para o cargo de segundo vice-presidente, dezoito vereadores votaram em Cláudio da Locadora e três ausentes. Com dezoito votos, está eleito para segundo vice-presidente o vereador Cláudio da Locadora. Solicito, dando continuidade aos trabalhos de votação, solicito a assessoria técnica que proceda a distribuição das cédulas para a votação do primeiro secretário. Aos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do cargo de primeiro secretário. Como vota para o cargo de primeiro secretário, nobre vereador Alexa? Para aumentar a bancada feminina, mais uma mulher. Maria José Favarão. Vereador Alexa, vota a professora Mazé. Como vota o novo vereador Luiz de Pinheiro? Voto na nossa companheira do Partido dos Trabalhadores, Maria José Favarão. Como vota o novo vereador doutor André Sacco Jr.? Como vota a nova vereadora doutor André Capriotti? Professora Maria José Favarão. Como vota o presidente Toniolo? Mazé. Como vota o vereador Batista? Mazé. Como vota o vereador Dinei? Mazé. Como vota o vereador Cláudio? Professora Mazé Favarão. Como vota o vereador Depaula? Como vota o vereador Jair Assaf? Estou votando na professora Mazé. Como vota o vereador Josias? Mazé. Como vota a vereadora Karen? Mazé. Como vota a vereadora Mazé? Buscando honrar a memória da minha mãe e de todas as mulheres, eu voto em mim mesma, Maria José Favarão. Como vota o professor Mário Luiz? Professora Maria José Favarão. Como vota o vereador Maluco Beleza? Mazé Favarão. Como vota o vereador Branco? Professora Mazé. Vereador Rogério Silva, como vota? Mazé Favarão. Vereador Rogério Lins, vota professora Mazé. Como vota o vereador Sebastião Bognar? Como vota o vereador Valdir Roque? Minha amiga, companheira, que eu amo muito do meu partido, Mazé Favarão. Como vota o vereador Valdomiro Ventura? Mazé. Solicito ao senhor secretário a contagem dos vereadores votantes e o resultado. senhor presidente, para o cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco, 18 vereadores votaram na nobre vereadora professora Mazé. Com 18 votos, a nobre vereadora Mazé acaba de ser eleita ao cargo de primeira secretária para o BN 2015 e 2016. Solicito assessoria que distribua as cédulas de votação. E já pedi aqui... Solicito aqui ao senhor secretário que proceda a chamada de votação para o cargo de segundo secretário. Nobre vereador Alex de Sá. Como vossa excelência vota para o cargo de segundo secretário. Presidente, observando só agora que todos os meus pares estão acompanhando o meu voto, eu vou então para o segundo secretário votar em mim mesmo, Alex Sá. E eu peço carinhosamente que os demais acompanhem o meu voto. Entregar o voto aqui nobre vereador. Só para desencargo de consciência, todos os vereadores receberam a cédula? Sim. Continua secretário. A chamada dos senhores vereadores para a votação. Como vota a vereadora Luísa Pinheiro? Eu voto em Alex Sandro de Souza. Como vota o doutor André Sacco Jr.? Como vota a doutora André Capriotti? Tendo em vista que essa mesa já está composta com a maioria que tem cabelo, vamos colocar um careca. Alex da academia. Como vota a Toniolo? Estou votando a Alex Sá. Como vota a Batista? Batista. Alex Sá. Como vota a Dinei Simão? Como vota a Cláudio? Meu amigo vereador Alex de Sá. Como vota o vereador De Paula? Como vota o vereador Jair Assaf? Estou votando no companheiro Alex, seu presidente. Como vota o vereador Josias? Meu amigo Alex. Como vota a doutora Karen? Vereador Alex. Como vota a professora Mazé? Alex. Como vota o professor Mário Luiz? Alex Sandro. Como vota o vereador Maluque Beleza? Alex de Sá. Como vota o vereador Branco? No meu amigo pernambucano Alex de Sá. Como vota o vereador Rogério Silva? Alex de Sá. Vereador Rogério Lins vota Alex Sá. Sebastião Bognar? Valdir Roque? Alex. Como vota o vereador Valdomiro Ventura? Alex. Segunda chamada, doutor André, de Paula, Sebastião Bognar. Solicito ao senhor secretário a contagem dos vereadores votantes e o resultado. Senhor presidente, após contagem de votos para o cargo de segundo secretário da Câmara Municipal de Osasco, 18 vereadores votaram no nobre vereador Alex de Sá. 18 votos favoráveis. Portanto, está eleito para o segundo secretário para o BN 2015-2016, o vereador Alex Sá. Solicito ao senhor secretário a assessoria que distribua a cédula de votação para o terceiro secretário. Todos receberam a cédula? Solicito ao senhor secretário chamada dos senhores vereadores para a votação do terceiro secretário. Como vota o nobre vereador Alex de Sá, para o cargo de terceiro secretário? Vou ver se o maluco agora resolve. Maluco, beleza. Como vota o nobre vereador Aloysio Pinheiro? Eu voto no nosso amigo, meu amigo, nosso companheiro, terceiro secretário. Maluco, beleza. Como vota o nobre vereador doutor André Saco Jr.? Como vota a nobre vereadora doutor André Capriotti? De maluco não tem nada. Maluco, beleza. Como vota o nobre vereador Toniolo? Meu voto vai para o Olair, maluco, beleza. Como vota o vereador Batista? Maluco no grito. Como vota a Dinei Simão? Maluco, beleza. Como vota Cláudio da Locadora? Maluco, homem não chora. Voto maluco, beleza. Como vota o nobre vereador De Paula? Como vota o nobre vereador Jair Assaf? Senhor presidente, para secretário, eu estou votando no vereador maluco, beleza. Como vota o nobre vereador Josias? Maluco, beleza. No grito. Como vota... Doutora Karen Gaspar? Vereador maluco, beleza. Como vota a professora Mazé? Maluco, beleza. Como vota o nobre vereador professor Mário Luiz? Olair Prado, maluco, beleza. Como vota o nobre vereador maluco, beleza. Voto em mim mesmo, maluco, beleza. Como vota o nobre vereador branco? Ele que não tem nada de doido, muito menos maluco. Maluco, beleza. Como vota o vereador Rogério Silva? Maluco, beleza. Vereador Rogério Lins, vota maluco, beleza. Como vota o nobre vereador Bognar? Como vota o nobre vereador Waldir Roque? Maluco, beleza. Como vota o nobre vereador Valdomiro Ventura? Maluco. Segunda chamada, doutor André de Paula Sebastião Bognar. Fazendo a contagem dos votos, senhor presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a contagem dos votos e informe o resultado. Senhor presidente, para o cargo de terceiro secretário da Câmara Municipal de Osasco, 18 vereadores votaram. Maluco, beleza. Três ausentes. Dezoito votos para o nobre vereador Olair Prado, maluco, beleza. Portanto, está eleito como terceiro secretário para o BN 2015-2016, vereador Maluco, beleza. Solicito a assessoria que distribua a sédula de eleição para o quarto secretário, quarto e último secretário. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do quarto secretário. Votação dos senhores vereadores. Nobre vereador Alex Sá, para quem vossa excelência vota para o cargo de quarto secretário. De quarto secretário, voto em vossa excelência. Rogério Lins. Obrigado. Como vota o novo vereador Aluísa Pinheiro? Vota o meu amigo Rogério Lins, Wanderlei. Como vota o novo vereador doutor André Saco Jr.? Como vota a doutora André Capriotti? Como dizem o menininho de ouro. Só não vou falar de quem. Rogério Lins. Como vota o novo presidente Toniolo? Vereador Rogério Lins. Como vota o vereador Batista? Rogério Lins. Como vota o vereador Dinei Simão? Rogério Lins. Como vota o vereador Cláudio da Alocadora? Em vossa excelência, Rogério Lins. Como vota o vereador Dê Paula? Como vota o vereador Jair Assaf? Nosso amigo e companheiro Rogério Lins. Como vota o nobre vereador Josias? Vou votar no meu amigo Rogério Lins. Como vota a nobre vereadora doutora Karen Gaspar? Vereador Rogério Lins. Como vota a nobre vereadora professora Mazé? Rogério Lins. Como vota o professor Mário Luiz? Rogério Lins. Como vota o nobre vereador Maluco? Beleza. Rogério Lins. Como vota o nobre vereador Branco? Meu amigo Rogério Lins. Como vota o nobre vereador Rogério Silva? Rogério Lins. Rogério Lins. Eu vou votar em mim mesmo e já aproveito para agradecer meus colegas vereadores pela nova oportunidade. Vereador Sebastião Bugnar. Vereador Valdir Roque. Como vota? Companheiro amigo Rogério Lins. Vereador Valdomiro Ventura. Como vota? Obrigado. Eu voto no menino de ouro, se derreter. Você sabe o que acontece. Falou. O menino de ouro é Rogério Lins. Você sabe disso. Segunda chamada. Doutor André. De Paula. Sebastião Bognar. Solicito ao senhor secretário que proceda a contagem dos votos dos senhores vereadores que votaram. senhor presidente, após contagem, 18 vereadores votaram para o cargo de quarto secretário, vereador Rogério Lins. Três ausências. Três ausências. Três ausências. Dezoito votos para o vereador Rogério Lins. Está eleito para o bienio 2015-2016 o vereador Rogério Lins. Diante da votação, portanto, fica proclamado eleitos para compor a mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco para o bienio 2015-2016, os seguintes vereadores, os quais ficam automaticamente empossados, uma vez que o mandato será iniciado no dia 1º de janeiro de 2015. Presidente, Jair Assaf, primeiro vice-presidente, Karim Gaspar, segundo vice-presidente, Cláudio da Locadora, primeiro secretário, vereadora Mazé Favarão, segundo secretário, Alex Sá, terceiro secretário, vereador Olair Prado, Maluco Beleza, quarta secretária, quarto secretário, vereador Rogério Lins. Quero agradecer a presença dos nobres vereadores, dos nobres pares, ao público presente, à imprensa. Nós vamos abrir um espaço daqui a pouco para que possa fazer a foto aqui com a mesa diretora. Quero agradecer a todos que nos assistem através da TV Câmara e também da internet, aos internautas todos, aos servidores dessa casa. Agradecer aqui pelo apoio que nos deram. Vou conceder aqui ao nobre vereador Jair Assaf, presidente do bienio 2015-2016, o uso da palavra que, para a V. Exª, possa fazer a saudação já como presidente. Sr. Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, eu confesso seriamente que eu jamais poderia imaginar que, 44 anos após, eu sou eleito presidente da Câmara Municipal de Osasco, cargo que o meu pai ocupou há 44 anos atrás. Portanto, para mim é uma honra, é uma satisfação tê-los como companheiros. Sei da minha responsabilidade, sei também que eu vou contar não só com a mesa, mas que nós vamos contar com todos os senhores vereadores durante esses próximos dois anos. Quero agradecer, sensibilizado, pela sua, pela condução desse processo, vereador Toniolo, que em momento algum intercedeu, em momento algum criou dificuldades para a nossa eleição. confesso aos senhores vereadores que o momento é de se pensar que nós temos um dever. Além do nosso, nós temos o dever de cuidar do nosso legislativo. Nós, como um poder independente, mas que obrigatoriamente se trabalha com o executivo, eu não podia em momento algum deixar de agradecer também o prefeito Jorge Lavas, que, embora possa receber qualquer crítica, mas eu acho que a sua nobreza imperou quando concordou com a eleição aqui nesta casa. confesso que eu, como meus familiares, ficamos surpresos pelos companheiros que optaram, pelos companheiros que me incentivavam a ser candidato. Eu não posso esquecer disso. Mas como o meu pai, que passou por esta casa, deixou o seu nome, deixou a sua luta, conduziu esta casa com seriedade, com dignidade e com postura. Eu que, em momento algum, tenho vergonha de dizer que eu tinha e meu pai, como ex-vereador e ex-presidente desta casa, porque ele sempre honrou o mandato, tanto como vereador, como presidente aqui da casa. e eu não sei se vou ser igual ao meu pai, embora eu acredito que ele está com as suas mãos. Mas eu tenho um dever a cumprir. Eu sou osasquense. Acima dos meus interesses pessoais, eu tenho a minha cidade. E, se eu tiver que lutar, continuar lutando por ela, vocês, companheiros, vereadores, o prefeito municipal, o povo de Osasco, pode acreditar que eu vou morrer trabalhando pela minha cidade, nesta casa ou fora dela. Porque eu tenho orgulho de ser osasquense. Tenho orgulho de ser osasquense. Portanto, a meus familiares, aos meus amigos, aos meus companheiros de trabalho, aos vereadores, aos 21 vereadores, especialmente aqueles que nos conduziram, meus respeitos. Aos companheiros que tiveram uma outra situação, nosso respeito é o mesmo. E eu fiz ver a eles que eu não sou vereador apenas de 18. Eu sou vereador da Câmara Municipal de Osasco e nós vamos, se Deus quiser, trabalhar aqui com os 21 vereadores. só assim nós vamos engrandecer, levar o nome da Câmara. A Câmara deve continuar com o apoio à administração, porque nós sabemos que aqui tem uma base aliada, séria, digna e que luta por um Osasco melhor. Da minha parte, toda a mesa é uma honra muito grande, a partir de janeiro, nós vamos estar unidos para um rumo, o bem-estar da nossa população. Voltarei a falar, mas por hora, emocionado, alegre, contente, satisfeito, eu agradeço a todos que por essa, por me dar essa oportunidade de dirigir a Câmara Municipal da minha cidade. Obrigado a todos, de coração. Obrigado. Agradeço a nova mesa, parabenizar o vereador Jair Asaf pela condução à presidência dessa casa, a todos os demais membros e a parabenizar a casa pelo consenso que houve na eleição, na condução aqui da nova mesa diretora. Eu vou suspender os trabalhos por 15 minutos para que sejam feitas as fotos necessárias, franquear aqui a imprensa para que possa ordeiramente vir aqui fazer as fotos necessárias. Em 15 minutos faremos chamadas dos senhores vereadores para a continuidade da sessão da ordem do dia. senhor presidente, seis vereadores presentes, seis vereadores. Seis vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental, desculpa, nós não temos número regimental para reiniciarmos a sessão da ordem do dia. Quero agradecer a todos os presentes, agradecer aos nobres vereadores presentes, vereador Bognar, vereador doutor André Sacco, vereador De Paula, vereador Waldir Roque, agradecer a todos que acompanhar a eleição da nossa mesa, diretora de trabalhos, e dar por encerrada a sessão e informar que nós vamos fazer a votação da LOA daqui a alguns minutos. Obrigado a todos, obrigado pela ajuda que nos deram na condução da eleição da mesa. Dentro de cinco minutos faremos chamadas dos senhores vereadores para a votação da LOA. está encerrada a presente sessão. da LOA. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto